Esse é o Funk Consciente, pega a visão Hoje a noite vai ser um arengo, uma cheia só com as neném Tem um whisky e catuaba que hoje eu quero embrasar bem Hoje eu não tô pra perreco, eu quero comemorar Já cansei de sofrimento, bota o som pra tocar Parceiro não me arrepenta por tudo que já passei Mas eu agradeço a Deus por tudo que conquistei Com esforço e na fé, na humildade sem migué Honro as minhas origens com vontade, assim que é Se hoje eu tô de a pé, pensando na santa fé Mesmo assim ainda sou grato, por ainda tá de pé Que tem os mano iludido, faz uma de aterrado Por causa de suas vontades acabar do outro lado Por isso que eu tô firmão, mente forte e pé no chão Prefiro sofrer agora e amanhã ter condição Que o bagulho não é fácil não, papo quente meu irmão Se quisesse alguém na vida tem que ter disposição Disposição, é, mente forte e pé no chão Disposição, é, vai enfrentar esse mundão Que hoje a noite eu vou curtir e evitar a solidão Disposição, disposição, forte abraço meus irmão Se é o DJ Juanito no beat Quem tenta bater de frente E se tentar, vai virar parte do asfalto Sem passagens, cara E se tentar, vai virar parte do asfalto 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 E se tentar, vai virar parte do asfalto